O que está assinado sobre o trono Seja honra, seja glória Para sempre a vida Seja honra, seja glória Para sempre a vida O que está assinado sobre o trono O que está assinado sobre o trono Seja honra, seja glória Para sempre a vida Seja honra, seja glória Para sempre a vida Seja honra, seja glória Amém Seja honra, seja glória Seja honra, seja glória Seja honra, seja glória Para sempre a vida 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 Seja honra, seja glória Seja honra, seja glória Para sempre a vida Seja honra, seja glória Seja honra, seja glória Seja honra, seja glória Seja honra, seja glória